Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Conversando com Rafael Bellini do Observatório Nacional de Segurança Viária e hoje vamos falar dos taxistas como exemplo para os outros motoristas e também responsáveis por um trânsito mais seguro. Olá, Rafael. Olá, Daniela. Eu acho que os taxistas podem ser grandes modificadores de cultura. Eles têm um potencial enorme. Em São Paulo nós temos 30 mil táxis e algo em torno de uns 60 mil motoristas cadastrados na prefeitura. Então é um número bastante considerável. Além deles prestarem um serviço muito importante para a população, esses profissionais podem muito colaborar e dar exemplo de direção segura e conduta adequada no trânsito. A maioria, com certeza, já dá esse exemplo, mas eles podem ajudar sempre mais. Por exemplo, se um motorista de táxi sinaliza todas as suas intenções, então dá seta, dirige dentro do limite de velocidade e dentro das faixas permitidas, procura sempre estacionar nos lugares adequados, não infringe locais para deficientes, para idosos e usa corretamente o cinto de segurança, ele não só está dando um exemplo para ele, mas para os condutores dele, que são milhares ao dia. Sem dúvida. Além de seguir corretamente as regras do trânsito, Rafael, o taxista também pode colaborar de outras maneiras? Pode, pode. Um dos comportamentos que hoje os motoristas de táxi podem ajudar a mudar é a utilização do cinto de segurança no banco traseiro. Se ele, sempre de forma gentil, no trato com o cliente, solicitar que o passageiro, para a segurança do próprio, utilize o cinto, eu tenho certeza que o passageiro vai atender. Mas ele pode ir além disso, informar para o passageiro que a proteção dele depende do taxista que está conduzindo. Então, os taxistas podem transformar, podem ser transformadores, se transformar nos principais educadores de trânsito nas cidades, caso eles divulguem a importância do cinto de segurança para todos os ocupantes dos veículos. Você, Daniela, por exemplo, prefere andar com um motorista que põe a sua segurança em risco ou um que zela por ela? Sem dúvida nenhuma. O que a gente vê de taxista em várias cidades, não estou falando só de São Paulo não, mas outras cidades também, em que você se sente realmente acoado ali dentro do veículo, com medo, porque dirigem feito uns loucos, mas a gente sabe que essa não é a maioria. Ninguém tem dúvida de que o motorista cuidadoso também é muito melhor para todo mundo. Ah, é uma atitude importantíssima e fundamental para confirmar a prudência, o cuidado desse profissional no volante. Dei uma dica aqui também, fora a gentileza e o cuidado com o passageiro, é a postura do próprio taxista em nunca atender um celular quando dirige, que isso serve para qualquer condutor, qualquer motorista. Estacionar em local seguro e retornar a ligação é uma atitude que a gente considera muito mais prudente. Bom, Rafael, a gente pode então, com poucas atitudes, mudar a convivência do trânsito, que é isso que a gente tem tentado explicar nesse boletim de segurança no trânsito. Com certeza, com certeza. Quem pega táxi com muita frequência, no mesmo ponto, por exemplo, vai sempre optar pelo motorista mais prudente, pelo motorista mais cuidadoso. Ser mais gentil, despedir-se com a educação para o passageiro, dar uma mensagem de cuidado, por exemplo, ah, bom dia, olha, lembre-se sempre de usar o cinto de segurança. Eu acho que isso, aquela máxima gentileza gera gentileza, no trânsito vai cair muito bem e vai humanizar um pouco mais o nosso caos, né, que hoje é um caos. Ah, e como estamos precisando realmente de gentileza. Até mais, Rafael. Até mais, obrigado. Segurança no Trânsito Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.